A Dalmir Lopes Torres, de 19 anos, que havia se escondido em uma fazenda depois do crime, se apresentou à autoridade policial. Ele alegou a legítima defesa em decorrência de uma briga de final de semana, após uma festa, e ele sem motivo nenhum a vítima o teria agredido. Então isso está sendo um motivo de apuração. Apesar da aversão de legítima defesa, uma testemunha ouvida aqui na sexta delegacia informou à autoridade policial que autor e vítima estavam juntos, quando de repente, sem motivo aparente, o suspeito se virou e deu uma facada. A delegada ainda revela que o jovem já tinha antecedente criminal por tentativa de homicídio quando menor. Ele ainda teria um comportamento agressivo estranho. A testemunha que foi ouvida e outras pessoas teriam dito que o autor, quando ingere bebida alcoólica, ficaria bastante agressivo e alterado. E quando comete, já que não seria essa a primeira vez que ele se envolve em morte ou tentativa de morte, ele alega que o pai baixa nele, que ele receberia o espírito do pai e por isso ele ficaria agressivo e cometeria esses crimes cruéis. O crime aconteceu nesta rua, no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande, no último domingo. Foi neste local que Eliakim de Barros Rodrigues, de 18 anos, foi atingido por uma facada no coração. O autor foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo tope e recurso que dificultasse a defesa da vítima.